Se você não conhece você, você não sabe nada. Por que você fica nervoso com as coisas? Você consegue controlar o seu nervosismo? Você não sabe por que você fica nervoso? Você nunca vai controlar, tá? Nunca. Sempre a raiva vai te controlar. A pirâmide de Maslow é uma pirâmide assustadora no sentido de qual que é o grande segredo, né? O porquê que as pessoas não têm a vida que elas querem? Por que as pessoas não evoluem do jeito que elas querem? O que que acontece aqui? Tá vendo isso aqui, ó? A primeira base. O que que é a primeira base? As pessoas, Maslow descobriu, ele era um psicólogo e pesquisador, e ele fez um estudo e ele descobriu isso daqui, que é fenomenal e ao mesmo tempo assustador. ele descobriu que as pessoas têm necessidades básicas, têm essas cinco necessidades básicas, que é de fisiológica, segurança, social, autoestima e autorealização. E o que que ele descobriu aqui? Todas as pessoas, todas, têm inconscientemente a necessidade de realizar e cumprir estas coisas aqui primeiro, que é o quê? tá protegido, né? Com a alimentação, ter alimentação, matar a fome, matar a sede, matar o sono, repousar, ter um abrigo, sexo, estruturas fisiológicas. Depois, só depois que tiver isso estruturado, é que as pessoas se motivam a procurar segurança. Segurança física, segurança no emprego, proteção de ameaças e segurança da família. Só depois que eles têm isso, é que eles vão buscar social. Amizades, aceitação por companheiro, troca de afeto e amor. E só depois disso, é que eles vão buscar autoestima. Quantas pessoas têm problema com autoestima, gente? Autoconfiança, autoestima, aprovação social, respeito dos demais, status e outros. E aí, depois que a pessoa consegue isso, tá extremamente seguro nesse aspecto, aí ela vai buscar auto-realização. Que é o quê? Estão relacionadas a auto-desenvolvimento e propósito de vida. Ou seja, o que que eu quero, né? Como é que eu quero me desenvolver, o que que eu quero fazer, eu quero felicidade. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas, elas estão fazendo o quê? Elas estão vivendo uma vida se preocupando com a base. Só que essa base, por estar se preocupando, tudo que você foca, expande. Então, se você foca em escassez, é isso que você vai ter na sua vida. Qual que foi a sacada da minha vida e eu percebi que todo mundo que cresceu na vida fez? Eu virei a pirâmide cabeça pra baixo. O que que acontece aqui, ó? Buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. Eu procurei primeiro me conhecer, descobri o meu talento, meu dom, meu superpoder e usar meu superpoder pra agregar a vida das pessoas. Naturalmente, as pessoas vão me pagar em troca. A vida é uma troca. A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. Então, o primeiro pilar, a primeira coisa é descobrir quem você é, descobrir a tua essência. Se você não conhece você, você não sabe nada. Por que que você fica nervoso com as coisas? Você consegue controlar o seu nervosismo? Você não sabe por que você fica nervoso, você nunca vai controlar, tá? Nunca. Sempre a raiva vai te controlar. Você sabe por que que você fica com medo? Por que que você tem medo? Eu já falei várias vezes isso. Você é um ser espiritual, extremamente poderoso. Me explica aqui por que que você tem medo. Medo de arriscar, medo de crescer, medo de ajudar as pessoas, medo de fazer qualquer coisa. Você é um ser espiritual, eterno. Você é energia. Ou seja, você é um fantasma que dirige um esqueleto, coberto de carne, que vive numa rocha, que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo que a gente chama de sol. Você vai ter medo do quê? As coisas tinham que ter medo de você, porque você é um ser fenomenal, você é um ser incrível, entendeu? As coisas é que tinham que ter medo de você e não você. Vamos lá, próximo pilar. O primeiro, então, é entender a sua identidade, entender que é você. Tudo que eu tô falando aqui tem a ver com isso tudo, com a vida espetacular. Se você não entende isso, não adianta a base. Segundo pilar, merecimento. É quebrar essa crença e entender que você merece ter tudo de maravilhoso na sua vida. Se você não achar que é merecedor, como diz Henry Ford, se você acha que pode ou acha que não pode, das duas formas você tá certo. Por quê? Porque é você quem cria a tua realidade. E se você acha que não é merecedor, você nem vai fazer. Se você acha que não merece uma vida espetacular, por exemplo, você fala, ah, não vou entrar na mentoria, não. Sabe? No fundo, no fundo, você tem um sentimento de não merecimento. E existem quatro crenças que destroem nossa vida. Que, merecimento, crença de escassez, achar que não tem pra todo mundo, que não dá pra ser rico, porque quando uma pessoa fica rica, tem que roubar do outro, sabe? Isso é crença limitante. Crença de capacidade e crença de não suficiência, ou seja, as pessoas não se sentem suficiente, bom suficiente pra fazer tal coisa ou pra receber tal coisa. Você é o tipo de pessoa que ganha um presente e fala assim, ah, que isso? Não precisava. Ah, eu não mereço. Merece! Poxa! Você merece tudo na tua vida. Ações e criar hábitos mudam crenças? Vamos lá, vamos entender o que é crença e o que é hábito. O hábito é o resultado de uma crença. De certa forma, criar um novo hábito pode mudar a crença, porque através de repetição vai gerar isso na sua vida, entendeu? O que que é um hábito? O que que é um hábito? É algo que se fez repetidamente. Cria-se uma conexão neural no seu cérebro que agora você não precisa mais pensar, que é o que você vive a sua vida inteira. Você tem hábitos, paradigmas, são um conjunto de programações que comandam 95% dos seus comportamentos habituais. Ou seja, você é um ser de hábitos, é um ser que vive todos os dias, você levanta do mesmo lado da cama, você coloca a cueca, a calça com a mesma perna, você escova o dente com a mesma mão, com a mesma quantidade de vezes, faz os mesmos lados, o mesmo lado, coloca a pasta da mesma forma, come com a mesma mão, porque você se habituou. Tudo isso você faz automático. E o que que é esse automático? Tá tudo na mente. Por quê? Porque a gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro não tem capacidade de pensar ao mesmo tempo, sobre várias coisas, você só tem como raciocinar sobre uma coisa de cada vez. Então ele automatiza várias coisas para que você possa raciocinar. Então enquanto você está raciocinando ou pensando em alguma coisa, você pode estar dirigindo. Quem está dirigindo não é você, é o seu subconsciente. Então criar novos hábitos, ações e criar hábitos, podem mudar a sua crença, mas os seus hábitos são resultados de crenças. Tudo que a gente faz é habitual e o habitual vem de crenças. Crenças é aquilo que você tem certeza, é aquilo que você repetiu tanto. Como é que se cria um paradigma? Paradigma é um conjunto de crenças e hábitos, tá? Como é que se cria um paradigma? Através de repetição ou impacto emocional. Quando você repete demais algumas coisas ou tem um impacto emocional muito forte, o que que acontece? Cria-se um paradigma, cria-se uma crença, ali dentro, onde você começa a agir de tal forma. Ou seja, homens são todos, o que que as mulheres geralmente comentam? São todos iguais. Os homens não prestam. Isso é uma crença. E aí ela cria hábitos na vida dela e atitudes que vão fazer com que ela gere comportamentos. Os hábitos geram comportamentos e os comportamentos geram resultados. E os resultados alimentam a tua crença. Tá vendo? Sabia que não prestava. Porque ela vai fazer aquilo de novo até que gere aquele resultado que comprove a crença dela. E aí ela reafirma e aquilo, o caminho neural fica mais forte, fazendo com que ela veja no mundo aquilo como ela é. Você é assim como você pensa no fundo da sua alma, que é a sua mente. A sua mente tá todas as suas experiências. O terceiro pilar é o propósito definido. Se você não sabe pra onde tá indo, pra onde você vai? Lembra que eu falei nas últimas aulas? Imagina que você tem. Olha só, só pra vocês terem uma noção. Isso daqui são minhas múltiplas fontes de renda. Cada coisa dessa é uma fonte de renda. Tem a ver com o meu propósito. É um mapinha que eu fiz, que fica sempre do meu lado aqui, que eu gosto de rabiscar e olhar e vou criando novas coisas pra eu ter. Imagina que isso seja o quê? O meu quebra-cabeça. Como é que se monta o quebra-cabeça? Você olha pra capa e vai pegando cada peça. Tá entendendo, gente? Vocês estão entendendo a profundidade disso? Você olha pro quebra-cabeça, olha pra capa e pega uma peça específica porque você sabe que vai encaixar ali. Então eu tenho um mapa. O meu mapa vital é a capa do meu quebra-cabeça. É o jogo da vida. Então eu pego cada peça e vou montando a minha vida dos sonhos. Qual é a vida dos seus sonhos? Como que você quer estar daqui a tantos anos? Como é que você quer viver? O que nós estamos fazendo aqui? Experienciar, evoluir e contribuir. Como é que você quer experienciar a vida? Como é que você quer estar daqui a 5, 10, 12 anos? Eu gosto muito do 12. Como é que você quer estar daqui a 12 anos? Então o primeiro pilar, entender que você é criador da tua realidade, sua identidade, entender quem é você, tua essência. Segundo pilar, merecimento. Entender que você merece, que você é capaz, que você é foda. Isso tem muito a ver com, ó, identidade. Terceiro pilar, propósito de vida definido. Se você não sabe pra onde está indo, você vai pra onde dá. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí no final da vida você chega lá. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, aterrado mais, ter feito o que eu queria fazer. Só que não é bonitinho, não é igual a música. Não é bonito. Você chega no final da vida decepcionado com a vida merda que você teve. Você olha pra trás e fala, poxa, eu devia ter feito tanta coisa e não fiz. Porque quando você chega nos seus 60, 70 anos, o que que acontece? Eu não preciso estar lá pra saber. Teve um monte de gente que já fez isso e escreveu e fez cursos pra me ensinar que eu não fazia essa merda. De chegar lá sem ter feito a vida que eu queria. Você chega nos 60, 70 anos, você tem maturidade. E aí você tem a visão de que você podia sim ter arriscado mais. Só que você não consegue ver isso olhando pra frente. Você só vê isso olhando pra trás. A não ser que você aprenda com quem já fez. A não ser que você pegue as experiências, como eu passei uma vida inteira estudando sobre isso pra poder chegar agora e te mostrar o caminho. Você tem que aprender com quem já tá lá, com quem já fez isso. Com quem já tem aquilo que você deseja. Nunca aceite opinião de quem não tá num lugar onde você quer. A vida que eu prego aqui na internet é uma vida espetacular. O que que é uma vida espetacular? Eu estava extremamente gordo e insatisfeito com o meu corpo. Hoje tem um corpo que eu escolhi. E agora eu já quero mudar, eu quero evoluir. Eu quero ganhar massa muscular, quero ganhar músculo e ganhar 10 quilos de massa muscular. Ficar com um corpo de modelo insuportável. Eu já tô com um corpo de modelo, mas eu quero um modelo insuportável, né? Um modelo maravilhoso. Eu já tenho o abdômen trincado, já tenho tudo isso. Só que eu quero mais. Eu quero desenhar mais, ganhar mais ombro, ficar mais largão e tal. Engrossar mais aqui. Essa é a frescura da vida. Eu quero mais dinheiro, eu quero ter mais milhões pra que eu possa ajudar mais pessoas. E eu posso fazer mais filantropia. O que que é filantropia? É ajudar as pessoas, simplesmente. Eu posso dar dinheiro pra uma instituição, posso montar uma instituição. Eu posso fazer mais vídeos. Entendeu? Isso é filantropia, é ajudar pessoas. Eu posso dar cesta básica, eu posso dar cursos, conhecimentos. Pra as pessoas que são extremamente carentes, aquelas que precisam ali de uma ajuda. Eu posso ajudar mais as pessoas. Eu já faço filantropia. Todo dia eu posto conteúdo na internet de graça. Todos os dias. Isso demanda tempo. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quando você perde tempo, você perdeu vida. Você não fez mais um ano de vida esse ano. Ou vai fazer mais um ano. Você perdeu um ano de vida. Porque você tem um tempo limitado pra viver. E a vida é muito curta. 70, 80, 90 anos é muito pouco. 150 é muito pouco. Porque a vida é muito espetacular pra não ser curtida. Ela é muito espetacular pra não ser espetacular. Só que tudo depende do seu ponto de vista. Lembra que eu falo? A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em quatro áreas. E quando você entende esse grande jogo que você tem que pegar e alinhar. E aí eu já tô antecipando aqui. Que é o próximo passo, né? Também. É o equilíbrio nas quatro áreas. Mas vamos lá. Primeiro. Primeiro pilar, identidade. Segundo pilar, merecimento. Terceiro pilar, propósito de vida definido. Quarto pilar, uma visão poderosa. Qual que é a visão? Como é que você quer estar daqui a 12 anos? Como é que você quer experienciar a vida? Como é que você vai fazer pra evoluir? Se você não sabe o seu propósito de vida, o que vai acontecer? Ah, não. Eu tenho uma visão grandiosa. Eu vou estar super bem. Cheio de dinheiro. Tá vendo? Tudo vago. Eu não sei exatamente o que eu quero. Cheio de dinheiro. O que é cheio de dinheiro? Você quer mais dinheiro? 20 reais serve? É mais dinheiro. 200 reais? 200 mil reais? É muito? Você não compra nenhuma casa decente hoje com 200 mil. O que você quer? Qual é a tua essência? Entenda que nível de merecimento, né? Eu vou falar assim, ai, que banal, você não compra uma casa decente com 200 mil? Depende da casa que você está querendo. Eu quero espetacular, poxa. Agora, qual que você quer? Você está satisfeito com a mediocridade? O que é mediocridade? Está na média? Está ali o que a maioria tem? A maioria ganha salário mínimo. É isso que você quer? Ganhar mil e cem reais por mês? Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quis a minha vida inteira. Eu sempre quis mais. Porque eu sei que eu mereço. Eu sei que eu sou um ser espetacular. Mas antes também não sabia, não. Por isso eu tinha a vida merda que eu tinha. Entendeu? Mas hoje eu sei. E por isso hoje eu faço o que faço e contribuo para que vocês também saibam disso. Para que você não tenha uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida escassa. Não precisa. Identidade, merecimento, propósito, visão, né? E entrar em ação. Massiva, de forma massiva. Entrar em ação de uma forma espetacular para que você vá... Quanto mais você vai para cima dos seus sonhos, mais os seus sonhos vêm para cima de você. E o último pilar que é o quê? Equilíbrio nas quatro áreas. O que é um equilíbrio nas quatro áreas? Quais são as quatro áreas da vida? Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. E eu diria que nesta ordem. Se você evoluir cada área nessa hora, e não é tudo uma vez, não adianta, você vai ficar estressado. Se você evoluir nesta ordem, você vai ter uma vida espetacular. E aí E aí E aí E aí E aí E aí